Namaste, gente, você tá... Nossa senhora, ok Namaste, gente, você tá ligado? Eu quero saber e eu tô muito bem, obrigado por perguntar E tem gente que precisa voltar pro planeta Terra Vamos começar Vamos falar sobre consultoria abusiva? Não, eu não sou consultor, mas tem gente que pensa que eu sou Ou tem gente que pensa que eu sou agente de viagem Porque não tem explicação Muita gente sabe que pelo fato de eu morar na Austrália Muita gente me manda perguntas por todas as minhas mídias sociais Eu não sou metido, eu prometo Eu só não consigo responder todo mundo Não dá tempo São mais ou menos mil, mil e quinhentas perguntas por dia Não tem como responder tudo isso por dia Não dá Mas eu consigo responder algumas Então se eu não te respondi, desculpa Eu vou tentar, eu faço o meu melhor Manda de novo Enfim, não é pouco caso Mas eu quero falar em especial daquelas pessoas que pensam que podem tudo E que eu tô aqui simplesmente para servi-las Você pensa que esse tipo de pessoa não existe? Fala sério, vai Se eu fosse te contar todos os e-mails que eu recebo de perguntas imbecis Claro que eu também recebo e-mails muito legais Mas os e-mails com as perguntas imbecis, assim, eles são... Ó concurso Hoje eu vou conversar contigo em especial sobre dois e-mails que eu recebi muito fofos Muito amor Como as pessoas falam, né? Muito amor para essas pessoas Pela Silmara e pela Angélica Então tá Vamos começar respondendo o e-mail da Silmara Eu vou ter que ler Então tá aqui com o meu computador, tá? Não estranha o fato de eu ler E é longo, tá? Então eu espero que você tenha paciência Olá Emerson, tudo bem? Tudo bem Eu estou querendo ir para a Austrália daqui dois meses e por isso não estou com muito tempo Você pode me dizer o que eu devo fazer? Qual é o endereço do consulado para tirar o visto mais próximo da minha casa? Moro numa cidade do interior de Goiás Quais os documentos devo levar? Se precisar comprovar o endereço, posso dar o seu? Ah, ah? Aliás, você já pode me passar o seu endereço? Não vou ter muito dinheiro e gostaria de saber se posso ficar na sua casa Ah, é sério isso? Porque sinceramente me dá a sensação de que essa pessoa estava gozando com a minha cara Mas tem mais Sou uma pessoa muito organizada e você nem vai sentir a minha presença Estou pensando também em ir com uma amiga Mas ela ainda não confirmou Eu quero muito ir para a Austrália por causa dos seus vídeos Desde que comecei a te assistir, senti muita vontade de conhecer esse país Desculpe se nunca comentei antes em nenhum vídeo Mas sou muito ocupada Te vejo em breve Silmara X Não vou dar o sobrenome dela Hello! Acorda Silmara! Acorda pra vida! Quem é você? Eu te conheço! Eu te conheço! Ah, eu acho uma coisa muito esquisita, né? Uma pessoa que nunca conversou comigo Nunca falou nada Deve estar inscrita lá no canal Mas nunca trocou absolutamente nenhuma mensagem Quer vir para a Austrália, quer ficar na minha casa Quer usar minha referência, quer que eu faça tudo Opa! Tá pitando Ó, funciona! De verdade, tá vendo? As mensagens chegam Volta! E aí a pessoa se acha no direito Porque ela assiste os meus vídeos E porque ela gosta da Austrália Que eu faça tudo pra ela? É isso mesmo? Eu vou falar mais sobre isso, tá? Eu vou agora para o próximo e-mail Que também foi uma pérola Esse daqui é o e-mail da Angélica Emerson, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas são aí Vou para a Austrália em dezembro E como gosto de tudo muito bem esquematizado Conto com sua ajuda Vou ficar apenas três semanas Então pensei em dividir esse tempo entre três cidades O que você acha? Até aí acho que tá legal o e-mail dela Acho a ideia ótima Você vai aproveitar bem uma semana em cada cidade Agora preciso de mais da sua ajuda Você pode me montar um roteiro para cada cidade escolhida? Quero um misto de praia, montanha e cidade grande Não esqueça de colocar duas ou três opções de acomodação Assim eu posso escolher pelas minhas possibilidades Os hotéis têm que ser próximos ao centro E com boa opção de transporte público Aliás, qual o tipo de ticket que eu compro para cada semana? Não escolha hotéis muito caros O dinheiro é meio que contado Mas os hotéis precisam ser confortáveis e limpos Eu faço questão de ter internet Banheira no quarto e café da manhã Se não tiver uma dessas opções Desconsidera Quero também um trajeto completo Com as atrações mais legais Com preços para eu saber quanto vou gastar Não esqueça também de dar opções de restaurantes Com comida natural Preciso disso o mais rápido possível Para ver se aprovo tudo o que me mandar Hã? Obrigada Angélica... Bom, a palavra por favor não existe no vocabulário dela, né? Mas pelo menos ela é educada Ela é desobrigada Eu tenho que fazer isso muito rápido Para você ver se você aprova todo o trajeto Que eu vou te mandar Com os hotéis com tudo isso Fulana, olha Eu vou te chamar de fulana Porque uma pessoa que faz isso Não merece meu respeito Acorda para a vida Vai catar coquinho Vai cagar no mato Ai, que deselegante Olha, eu sou um cara elegante Então eu vou manter o nível O que uma pessoa tem na cabeça Aliás, em especial Essas duas pessoas tem na cabeça Para pensar Que eu posso parar a minha vida Montar um trajeto completo Com dicas de hotéis De acomodação Em alguns casos Ficando na minha casa Restaurantes Atrações Como se eu fosse Uma agente de viagem Vai Se Ful Não, eu falei que eu sou elegante Porque isso está muito deselegante O que eu quero dizer É que tem algumas pessoas Que elas perdem a noção do ridículo Eu não sei Se esse tipo de coisa É séria Mas parece ser Porque não é a primeira vez Que eu recebi esse tipo de recado Eu recebo um tipo de recado Como esse Todo mês Não tem jeito E aí Eu fico pensando Por que uma pessoa Se dá no direito De achar Que eu tenho que parar a minha vida Para atendê-las Será que essas pessoas Confiam tanto assim em mim A ponto de achar Que as minhas dicas São até melhores Do que um profissional Especializado na área Eu não acho que seja isso não Eu acho que isso seja A cara de pau Eu acho que essas pessoas Precisam Dar um pouco de Emerson Volta para a elegância O fato é Eu não vou te ajudar Você não pode ficar na minha casa Você outra aí Que pediu dicas de hotéis Eu não vou te falar Eu não quero nem saber Se vocês duas vão vir para a Austrália Eu não quero saber Se vocês vão para o raio que eu parta Porque vocês duas São duas desocupadas Que pensam que a vida Gira em torno ao redor Do umbigo de vocês Só pode ser Eu antes Eu ficava bastante irritado Quando eu recebi Esse tipo de recado Eu ficava irritado mesmo Hoje Para falar a verdade Eu dou risada Porque às vezes Eu não acredito Que o ser humano É tão sem noção A esse ponto Ó Não vou ficar nem falando Muito dessas pessoas Porque eu quero que elas se f... Que deselegante Então tá Vamos reformular Não vou falar muito Dessas pessoas Porque elas merecem Muito amor no coração Ah vá Eu quero saber de você O que você acha disso? Você acha que eu tenho Que responder Com educação Um tipo de recado Como esse? Eu sei que a melhor coisa É ignorar Eu sei Você já passou Por algum tipo De abuso Como esse? Se você grava Se você não grava O que você acha disso? Você acha que é normal Uma pessoa se dá o direito De fazer com que eu perca O meu tempo Para ler uma porcaria Como essa? De verdade Às vezes eu não consigo Responder todos os recados Que eu recebo Eu já falei isso Um milhão de vezes Mas eu consigo ler Absolutamente tudo Então Esse tipo de recado Faz com que Eu perca mais o meu tempo Porque eu poderia estar Lendo alguma coisa Que seria um pouco melhor Para a minha saúde mental Né? Tudo bem que eu dou risada Com esse tipo de coisa Então não é tão ruim assim Mas Vamos falar a verdade Ninguém merece, né? E eu não sou obrigado E aí quando eu vejo Esse tipo de recado A primeira coisa que eu falo É tá louca, mano? Tá louca? Volta pro planeta Terra Sua maluca Parece um ET de Varginha Que desceu aqui E tá achando que pode tudo Ó, já não tô mais falando Coisa com coisa E eu tomei meu remedinho Que deselegante Melhor do que isso Quero saber o que você Escreveria Para essas duas peruas Descabeladas Se você fosse Emerson Desculpa se eu tomei Seu tempo Porque eu sei que Isso é uma palhaçada Mas Por aí você tem uma ideia Do que passa Um youtuber Que vive em outro país E olha Sabe uma coisa Que eu percebi? Isso acontece mais Através do Facebook Do que do YouTube Eu nunca recebi Um recado como esse Através do YouTube Mas no Facebook Pipoca O tempo todo É isso Falei demais Não esqueça De avaliar o vídeo Se você não é inscrito No canal Por favor Se inscreva Se quiser Compartilhe Nas suas redes sociais Espero que você tenha gostado Muito obrigado Pela sua audiência E a gente se vê No próximo vídeo Não você Silmara E não você Angélica Vamos Que deselegante Namastê Tchau